Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, MXRF11, eu vendi tudo? Tem muito cotista, é um fundo que não tem o que falar, é um número grande de cotistas, é um fundo muito conhecido, até o valor de cota também, muitas pessoas entram. MXRF11, o que eu fiz na minha carteira? Vendi tudo? Não vendi tudo? Comprei? Eu vou falar aqui tudo pra vocês, a gente vai fazer um vídeo completasso aqui pra vocês que tem essa dúvida, tá certo? Mas antes, vamos pedir o que? O seu like, tá certo, meu amor? Se faz sentido esse vídeo, esse canal pra você, dá o seu like, o YouTube entende positivamente e vamos espalhar essa mensagem já bem aqui, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para chegar novos vídeos, tá certo? Primeiro de tudo, eu vim trazer os dados do MXRF11 e aí vamos fazer relações com os outros fundos, tá certo, turma? Olha lá, pelo investidor 10, que eu adoro essa ferramenta, a gente vê aqui, o MXRF, o Max Renda, que faz a gestão, a cotação hoje, 10,67, paga dividend yield nos últimos 12 meses, de 12,96%, PVP em 1,08, ou seja, acima de 1, mostrando que tá caro, tá certo? Liquidez diária 10,90 milhões, uma excelente liquidez, tem muito cotista e a variação subindo 19,22%. Lembrando, o MXRF11, ele tem ali, né, ele é um fundo de papel, mas ele também tem investimento em terreno. Vamos colocar aqui, na tela, olha lá, a gente tem o condomínio edifício Santo Luz, edifício centro executivo do Passo e a gente também tem o absoluto Maria Monteiro, condomínio residencial, ou seja, é um fundo de papel, mas também investe nesses três imóveis. Tá legal, turma? A cota do fundo, a gente falou que o PVP tá em 1,08, ou seja, a cota do fundo está 8% mais cara. Tá legal? E aí a gente vai trazer algumas informações sobre o valor patrimonial, tá aí na tela, Renazinho, põe pra mim. A gente vê aqui o valor da cota, 10,67 e o valor patrimonial por cota, 9,86. A gente vê o número de cotas, tem 259,28 milhões, o PVP, como eu falei, esticadinho ali, 1,08, um pouco caro, um pouco mais caro. E o valor patrimonial, 2,16 bilhões, tem bastante valor patrimonial. Volta pra cá. Então, quais são as deduções que a gente tem? Que o MXRF11, ele está caro, tá certo? Tem gente que tá comprando por estratégia, tem gente que tá vendendo, tá certo? Agora, fato é, ele está caro. Eu vou falar pra vocês no final do vídeo o que eu fiz. Antes de mais nada, Renazinho, vamos perguntar pra galera. Você tem o MXRF11? Eu tenho o que eu gosto, mas tá caro mesmo. Agora, e a turma ali, a nossa galera ali, coloca aqui embaixo. Você aí, investe no MXRF11? Se você investe, você coloca aqui, eu invisto, gosto do fundo, invisto, tenho na carteira, coloca aqui embaixo. Tá certo, meu amor? Eu tenho certeza que vai ter muito comentário, porque tem muita gente que tem esse fundo, de fato, na carteira. Agora, eu vim trazer outros fundos que, analisando, eles estão num preço mais, né, ali, ok. Trouxe, trouxe fundos base 10 aqui pra vocês verem. E são fundos que o mercado está de olho. Então, o primeiro fundo é o MXRF11, tá? Que é um fundo do tipo fundo, da gestão da Mauá Capital. E aí, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Põe na tela, Renanzinho, pra mim. A gente vê a cotação na data de hoje, 9,18. A gente vê o dividendinho de entregue nos últimos 12 meses, 11,90%. O PVP abaixo de 1, mostrando desconto, ainda 0,96. Liquidez diária, 1,20 milhões. E a variação, embora barato, tá variando pra cima, 15,18%. Tá legal? Vamos dar uma olhada em informações sobre o valor patrimonial. A gente vê o valor da cota, hoje, na data de hoje, 9,18. E o valor patrimonial por cota, 9,60. A gente vê aqui 32,35 milhões de número de cotas. O PVP, como eu falei, abaixo de 1, barato, mostrando que tá descontado, 0,96. E tem um valor patrimonial de 310,59 milhões. E descendo, nos últimos 5 anos, a gente vê o dividendinho de atual, 11,9%, e o médio em 5 anos, 14,69%. Volta pra cá. Dividendo. A gente vê que ele é estável. Não vamos só olhar o dividendo, a gente avalia o fundo como um todo. Trouxe um fundo aqui de base 10. Outro fundo que eu trouxe, também, que comentam, e muitas pessoas comentam sobre ele, é o CPTS11. Eu tenho esse fundo na carteira. Inclusive, a maioria dos ativos, é um fundo do tipo papel, são atrelados ao IPCA. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. Olha lá. A gente vê a gestão do grupo Capitânia. Hoje, a cotação, uma cota, R$8,50. O dividend yield, nos últimos 12 meses, 10,36%. O PVP em 0,94%, mostrando desconto ainda abaixo de 1%. Uma belíssima liquidez diária, 6,30 milhões, acima de 1 milhão. E, mesmo estando barato, a variação está para cima, 22,13%. Se a gente vê as informações sobre o valor patrimonial, a gente vê aqui o valor da cota, R$8,50. E o valor patrimonial por cota, R$9,04. Mostrando aí que está barato em relação ao valor da cota, se a gente fosse ver hoje. Número de cotas, R$313,83 milhões. O PVP mostrando que está barato, R$0,94. E tem um caixa grande ali, R$2,87 bilhões. Olha lá o dividend, o nosso Rousselmo está aí na tela. O Renanzinho colocou. Nos últimos 5 anos, a gente vê o atual, 10,86%. E o médio em 5 anos, 14,43%. E aí, eu trouxe um outro fundo também, que eu estou trazendo aqui. Eu vou falar para vocês o porquê, que você vai entender aí no final. Que é o BTCI11. Tá legal? É um fundo do tipo papel, o BTG Pactual, que faz a gestão. Tá aí na data de hoje, a cotação R$9,98. Dividend Yield nos últimos 12 meses, 12,23%. PVP 0,98, mostrando desconto abaixo de 1. Liquidez diária acima de 1 milhão, 2,20 milhões. E, embora ainda descontada, a variação para cima, 26,97%. E, seguindo aí na tela, a gente vê o quê? As informações sobre o valor patrimonial. O valor da cota, 9,98. E o valor patrimonial por cota, em 10,22. Tem 1,02 bilhão de valor patrimonial. A gente vê aqui, na próxima tela, olha lá. O dividende Yield atual, 12,23%. E o médio, em 5 anos, 14,84%. Volta pra mim. O que está acontecendo? Muita gente está vendendo o MXRF11, por achar que está caro, nesse momento no mercado. Teve gente que vendeu tudo também, porque falou, ah, quero me alocar em outros ativos. E por que eu trouxe esses três? Porque tem muitos analistas falando, opa, tem aqui fundos que estão bem, que estão baratos e que, na nossa opinião, vale mais a pena do que o MXRF11. E aí, você vai me perguntar, Carol, o que você fez com o MXRF11? E eu vou te responder. Carol, você tem na carteira? Sim. Gosto do fundo? Sim. E eu não vendi. Não vendi nada do fundo. Vou manter ele e vejo ele a longo prazo. Tá caro? Sim. Nesse momento eu estou comprando? Não. Estou vendo outros fundos, por exemplo, o CPTS11 eu estou comprando. Agora, por quê? Porque está caro e porque eu acho que tem outros interessantes para eu colocar na carteira. Teve gente que vendeu. Teve gente que vendeu tudo. Teve gente que vendeu uma parte. Eu, Carol, tenho na carteira, tá certo? E não vendi nada. Tá legal? Agora, fato é que sim, está caro o MXRF11, mas, na minha opinião, para longo prazo, vou manter ele na minha carteira. Tá certo, meus amores? Agora, eu perguntei lá no vídeo um pouquinho mais para o anterior, se você aí tem o MXRF11. Comenta aqui. Sim, eu invisto. O que você acha do fundo? O que você está caro, está barato? Comenta aqui se você tem o MXRF11 e o que você acha sobre o fundo. Tá legal? O que você está fazendo com o fundo. Tá certo, meus amores? Um beijo de luz. Ano da prosperidade. Quem investe futuro agradece. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.